As vezes você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feita da terra Do fogo, da água e do ar Eu sou o seu sacrifício Eu sou o medo de amar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz das estrelas